Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Geopolítico Simulator aqui, jogando com o Brasil. Como sempre, é um prazer ter você comigo, galera. Antes de mais nada, tá? Se você gosta de Geopolítico Simulator, se você quer mais conteúdo de Geopolítico Simulator aqui no canal, já desce aí, deixa aquele like, tá? Se você quiser compartilhar o vídeo nas redes sociais, isso aí ajuda demais também pro crescimento do canal. E, além do mais, se você tiver alguma sugestão, algum comentário a se fazer aqui, já desce aí agora, deixa lá na seção de comentários, vai ser um prazer poder ler essas coisas de vocês, tá bem? Galera, eu comecei aqui, tá? Eu acabei de lidar com uma rebelião, a rebelião foi bem rapidinha, na verdade. Menos de um dia de rebelião só. E eu tava dando uma olhada aqui, tá? Nós temos várias coisas pra serem votadas, até o dia 5 do próximo mês, tá? Vai ser votado tudo, tá? Então, eu vou esperar essas votações aqui, conforme elas forem acontecendo, eu vou mostrando pra vocês. Mas eu quero dar uma repassada em tudo aqui. Nosso superávit, nesse momento, é de 91, quase 92 bilhões, que é muito bom, né? É maravilhoso, pra quem começou devendo 28, tá? Em menos de um ano, nós já tivemos superávit de quase 100 bilhões, isso é lindo, isso é lindo, tá? Nossa dívida, ela tem diminuído muito, tá? Nós estamos devendo muito menos do que nós começamos aqui no jogo, tá? Nesse momento, nós estamos pagando boa parte da nossa dívida, isso é muito bom. 89% do PIB já desceu pra 77% do PIB, isso é lindo, tá? Pra mim, nosso PIB é bem alto. Só que, nossa inflação tá disparando, tá, galera? Como eu disse, tá? Eu pretendo, tá? Vir aqui na indústria, depois, e fazer um surpresa nesse contrato que nós temos com os Estados Unidos aqui, vendendo produtos químicos pra gente, por 112 bilhões, tá? 112 bilhões é muito dinheiro, galera, é muito dinheiro mesmo. E eu pretendo parar aquilo ali. Mas, por enquanto, tá? Eu vou continuar investindo aqui na nossa nação pra controlar o crescimento dela. Nosso crescimento tá muito disparado, tá chegando a 13% já. Até que a inflação não tá subindo, não acompanhando tanto. Eu confesso, tá? O nosso crescimento tá muito alto em relativo com a nossa inflação. Então, isso aqui tá ok. Eu vou deixar as coisas acontecerem um pouco. Eu preciso um pouco mais de popularidade. A popularidade tá um pouco baixa ainda. Eu vou esperar aquelas coisas serem votadas, tá? Todas aquelas coisas lá serem votadas. E vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Nós inventamos a fabricação de um trem-bala, outro rápido. Yeah! Quero compartilhar com o mundo? Não. Acho que teve alguém que me perguntou. Ah, por que você clica em recusar? Aquilo ali é se eu quero abrir a minha descoberta pro mundo ou não. Ou deixar só minha, tá? E, obviamente, eu quero deixar só minha aqui. Meu objetivo é passar os caras, certo? Ok, pessoal. Nossa lei de salário mínimo em solidariedade foi votada, tá? E, obviamente, manifesto, tá? Obviamente, manifesto. Mas, no geral, a população gostou muito de nós termos subido o salário mínimo. E isso é bom, tá? Aumentar o salário mínimo é um pouco complicado dentro do jogo. Porque é pelo seguinte. Por que eu posso aumentar o salário mínimo por enquanto, tá? Porque minha taxa de desemprego tá bem baixa. 4% pra desemprego, tá? É uma taxa bem baixa. Principalmente comparado com o que nós começamos aqui, tá? Se essa taxa estivesse alta, seria um problemão. Por quê? Aumentar o salário mínimo significa que o nosso trabalhador vai custar mais caro, tá? Se o trabalhador custa mais caro, significa que a tendência é que as empresas contratem menos pessoas. Contratar menos pessoas significa subir o desemprego. Basicamente isso, tá? A lei foi aprovada. Isso é maravilhoso. Manifestações contra o quê? Contra a política de bem-estar. Ok. Social, perfeito. É isso aí. Concordo. Só vai. Ok, pessoal. Infelizmente, os meus setores que eu queria lá estatizar não foram estatizados de novo, tá? Eu vou parar de insistir. Eu vou segurar um pouquinho. Depois a gente tenta fazer isso de novo, tá? A biotecnologia foi... A indústria farmacêutica já estava, né? Mas os pneus não foram. Ok. Ok, ok. Vamos ver como é que está a nossa produção aqui, galera. Biotecnologia era um dos setores e já está em produção aqui mais ou menos 20%, né? Está ok. Setor de caças também está indo bem. A balança comercial ainda está negativa. Só que, no geral, ele está lucrando. 10 milhões, tá? 0,4 de produção. Está ok. Produção de pneus, incrivelmente, está com produtividade bem baixa. 0,18, só que está lucrando também, o que também está ok, tá? Apesar de ser um dos setores que eu estou mais investindo dinheiro, então isso me preocupa. E olha só que inesperado, galera. Setor de videogames, tá? Está com a balança comercial bem negativa, ou seja, tem que importar muita coisa. Só que está dando muito lucro, tá? O lucro está em 9,3 milhões, o que é lindo, tá? Produtividade está em 0,4 só. Vamos tentar aumentar essas produtividades aí. Pessoal, eu estava dando uma olhada aqui. Uma das principais componentes dos videogames que nós produzimos, mas muito pouco, tá? São componentes eletrônicos. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou tentar dar 300 milhões aqui também para... Na verdade, eu vou dar até mais, porque componentes eletrônicos, ele influencia vários, diversos setores. Vou dar 500 milhões aqui para os componentes eletrônicos. Vamos ver se isso aqui dá uma aquecida aqui no mercado deles. Tudo bem? Perfeito. Ok, pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá? Vai ser um corte, não na educação. Vou cortar mais um pouco ainda a nossa grana da saúde, tá? Vou fazer uns reajustes aqui e já mostro para vocês. Basicamente, pessoal, estou subindo a quantidade de médicos no país, tá? De pessoas que trabalham aqui como médico. Pessoal médico, que eles chamam aqui, né? Para 170 mil pessoas, tá? Nesse momento nós temos 164, quase 165. Estão contratando aí mais ou menos 5 mil, né? Eu diminui um pouquinho o salário. O salário dele era de 691. Eu baixei aqui para 680. Eu fiz um corte aqui em reembolsar a medicação também, tá? E eu vou investir o máximo aqui em higienização e manutenção de instalações. E acho que é isso. Acho que é isso. Vamos fazer esse corte aqui de 2,6 milhões na educação, na saúde, galera. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele está me agradecendo por eu ter desmontado um grupo terrorista de lá. E aí? De alguma forma, o pessoal da saúde gostou, tá? Saúde, indústria, emprego, finanças públicas. Maravilhoso. Bela relocação de verbas. Você descobriu o grupo terrorista onde? Ok, vai lá. É nóis. Vai lá, é isso. Ok. Perfeito, pessoal. Olha só. Dia 10 de setembro, tá? Eu tenho... Vamos lá. Vamos dar uma olhada nos índices de novo. O crescimento, ele aparentemente travou aqui, né? Em 12,43%. A inflação continua subindo, tá? Então, de alguma forma, eu vou ter que, de fato, me livrar daquele contrato lá. Nós não estamos prontos para nos livrarmos daquele contrato ainda. Nosso superávit orçamentário aqui é de 90 bilhões, tá? Aquele contrato lá é de 112, tá? Não é um para um, não é? Se eu cortar o contrato, eu vou diminuir em 112 aqui. Mas isso aqui vai ficar completamente defasado, tá? Então, eu estou bem preocupado com isso. O que eu vou fazer aqui, então, galera? Primeira coisa, tá? Eu vou vir aqui nas operações militares, tá? Perdão. Operações militares, não. Não, não, não. Não é isso que eu quero. Forças armadas, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é tentar contactar aqui o mercado negro. Quero vender mais um pouco do nosso equipamento, tá? Caças, porque são os mais caros no geral. Eu posso vender 100 caças. Eu vou vender todos os caças. 192 caças. Perfeito. É isso. Vou vender 192 caças aqui. Eu espero que os caras não fiquem bravos. Ok, eu tenho 4,8 bilhões agora. O que eu vou fazer com esses 4,8 bilhões, galera? Eu vou investir aqui um pouquinho em transporte, tá? Eu estava dando uma olhada. Eu não tenho nada como estrada principal da nossa nação, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar ligar São Paulo e Rio de Janeiro aqui. Então, Limeira, Piracicaba, Somaré, Campinas, Sorocaba, Jundiaí, etc, 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 etc. Adoraria vir pra cá. Na verdade, vamos fazer isso. Liguei aqui em Minas Gerais junto. Até aqui, talvez? 4 milhões até aqui. Perfeito. É isso que eu quero. 4 bilhões, vamos confirmar. Vamos investir essa grana aí. Mais de mil quilômetros de estradas principais. Isso é maravilhoso. Pum. Ok. Trabalho por quilômetros. Isso aí. Só vai. Perfeito. Vou financiar tudo da reserva do tesouro. Perfeito. Maravilhoso, galera. Mais uma invenção maravilhosa. Eu não quero compartilhá-la com o mundo. O que aconteceu aqui de negativo? Desperdício de recursos públicos? Não é verdade. Ninguém está desperdiçando recursos públicos. Reunião com a senhorita Julia Ferdei. Ela é a presidência da Associação de Direitos das Mulheres. Ela gosta muito de mim. Ela falou que gosta de mim. Isso aí. Está encantadora. Isso aí. Que tal você falar bem de mim em público? Ok. Isso aí. Estamos juntos, Julia. É nóis. Vamos em terceiro lugar no campeonato mundial de judô. É nóis. Isso aí. E pessoal, deu uma revolta aqui e eu despausei o jogo completamente sem querer, tá? Então ficou rolando aqui. Eu perdi 4%, quase 5% aqui de popularidade por conta disso. Como eu estou com 80% de popularidade, vou tentar resolver aparecendo na TV, tá? Vamos ver se isso vai resolver. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O Reveal foi acertado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Estou dando exemplo. Você é cineasta. Ok. Tem que conversar comigo, minha querida. Que tal você fazer uma declaração minha em público? Os apóstolos estão prontos. Mas se eu puder, um pouco... Eu vou falar com os atletas. Dando exemplo. Você é uma televisão de experiência. Ok. Vou ter que lidar com isso aqui, colega. Infelizmente. Conto com a Constância Gold, cineasta internacional. Cafézinho. Estão juntos. Champagne. Maravilhoso. Você é encantadora. É isso aí. Fala de mim. Ok. Ok. Virada do mês, pessoal. Estamos de 1º de outubro. E uma coisa me preocupa. Olha só. Nosso superávit orçamentário, ele caiu, tá? Eu fiz cortes. Mesmo assim, ele caiu. Eu tenho que entender o porquê aqui. Primeira coisa, vamos lá na nossa inflação. Ela subiu. E subiu muito. Subiu muito. Não sei se vocês se lembram. Mas lá no início do episódio, isso aqui estava menos de 6%, se não me engano. Significa que o Brasil está crescendo demais, tá? Se nós viermos aqui das nossas finanças... Não, 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 não. Eu quero ver minha taxa de desemprego. Eu quero ver se isso aumentou, tá? Nós estávamos em 4%. Nós ainda permanecemos em 4%. Então, não foi o salário mínimo, tá? De fato, eu acho que é esse crescimento que está complicado. Eu vou tentar segurar mais um mês, tá? Um mês só com esse contrato. E dependendo da visão dos supermeres, tá? Antes de mais nada também, galera, eu já quero fazer um corte aqui na educação que eu estava dando uma olhada. Olha só. Eu vou tirar equipamento e materiais escolares, que é uma porcaria, mas ok. Vou tirar. E vou realocar esse valor, tá? Vou aumentar a política educacional sobre igualdade de gênero. Formação de professores. Vou tirar um ponto ali. E ajudar nas aulas de reforço. Pouco menos. Pouco menos. Pouco mais. Ok. 8 bilhões aqui de corte, né? A economia que foi de 8 bilhões. Agora, esses 8 bilhões, na verdade, eu só vou realocar eles, galera. Aqui, eu vou subir a quantidade de professores aqui para 2 milhões e 100 mil, tá? Nesse momento, nós temos 2 milhões e 30 mil. Contratar 70 mil novos professores. É muita coisa, galera. Muita coisa mesmo, tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui também é diminuir um pouquinho o salário deles, tá? Isso eu sempre vou fazer. E agora eu vou maximizar a minha formação técnica. Isso aqui é lindo. E trabalhar um pouquinho na alfabetização aqui dos caras. O custo aqui vai ser de 5 bilhões. Nós cortamos 8, né? Então, nós ainda temos um cortezinho aí. Perfeito. Ok. Perfeito. O nosso orçamento agora foi para 92 milhões. Vamos ver como que os caras vão receber essa notícia aí do corte da educação. Galera, nosso superávit é de quase 20 bilhões. É muito dinheiro. Libertação dos manifestantes, ok? Deixa eu ver isso aqui. Eu tenho isso em caixa agora? Não, né? Não tenho, não. Ok. Olha que coisa. Minha popularidade ainda subiu. Apoio aos refugiados, jovens, família, direitos das mulheres. A educação ficou bem brava, mas o resto de tudo subiu, galera. Só porque eu fiz a realocação de recursos lá. Mas nós ainda estamos superados só de 90 bilhões. Será que eu não vou se passar dessa meta? Esse aqui é o ponto máximo. Pessoal, olha isso. O presidente Waka, o UDI, encontrou o equilíbrio correto. O ponto que estabelece uma política exigente realista no serviço do povo. Expressou o político Pedro Dalho. Aparentemente os caras estão falando bem da gente. Maravilhoso, galera. Maravilhoso. Beleza. Meio de outubro, pessoal. Vamos lá com dois grandes cortes aqui. O primeiro corte vai ser na educação. De novo, né? Obviamente, a gente gasta muita grana aqui. Vamos cortar o equipamento e materiais escolares aqui. Isso aqui é 8.3 bilhões. Oh, God. Colocar ajuda nas subvenções, ok? Então, 5 bilhões aqui de economia. Pra não ficar tão feio aqui. Outra coisa que nós vamos fazer é subir esse número aqui, tá? A gente vai subir bem esse número aqui. Nós vamos contratar aqui mais dos 300 mil professores, tá? É muita coisa, é muita coisa. Então, isso aqui vai dar um custo de 3.8. Então, vamos contratar um pouco menos. Aí, pronto. Tratar dos 300 mil. Ok, agora sim. Vamos confirmar isso aqui. Contratar mais professores. Por quê, pessoal? Porque a nossa média de alunos por professor aqui não está das melhores, tá vendo? Então, por isso nós vamos contratar mais pessoas. Perfeito. Ok? Esse é o primeiro grande corte. O segundo grande corte vai ser aqui na saúde. Mais ou menos o mesmo estilo, tá? Nós vamos tirar... Aqui. Reembolso de consultas médicas. Perfeito. E nós vamos subir isso aqui para 200 mil profissionais na área da saúde. Mesmo assim, nós ainda vamos economizar uma bela grana aqui, certo? 200 mil profissionais. 210, talvez. Algo me diz que isso aqui está calculando errado. Vamos lá. Se eu colocar, assim, 200 mil profissionais aqui. Não custo nem é tão grande, para falar a verdade. 210, vamos diminuir um aqui. Reembolsar as consultas. Perfeito. A economia é bem grande. Cobertura para o acidente de trabalho, talvez. A economia começa a não fazer esse sentido. Reembolsar medicação. Isso aqui é uma das coisas mais caras que tem. Reembolsar tratamento hospitalar. Também não rola. Tem mais alguma coisa aqui para baixo? Tem. Posso colocar dois aqui, talvez. Só. Perfeito. Economizar mais 2 bilhões aqui. Ok, é isso. Perfeito. Vamos ver qual vai ser o efeito desses cortes aí, pessoal. Pessoal, de alguma forma, minha popularidade subiu para 100%, tá? Subiu para 100%. Eu economizei grana e a popularidade subiu. Yay! É assim que se fala. Agora eu posso tomar medidas impopulares aqui. Popularidade, wood. Na altura dele. Tanto quanto me lembro, comentaristas políticos, é a primeira vez que Woodwaka quebrou recordes na própria popularidade dele. Yeah, baby. Sem de popularidade, muita coisa, galera. Desmembramento de bases aéreas. Oh, God. Oh, oh, oh. Acho que ele não gostou nada. Acho que ele não gostou nada do que eu fiz ali. Ok, vamos tentar melhorar a relação com ele. Isso não é bom, galera. Atenção, novo ambicioso. Isso não é bom. Acho que eu vou ser deposto aqui, hein? Oh, não. Tomara que não. Tomara que os militares não me deem o golpe. Seria bem, bem, bem ruim. Boa performance. Obrigado. Tamo junto. Reunião com o comandante das forças armadas aqui. Eu queria ver. Vamos lá. Café? Sim. Champanhe. Beleza. Você está radiante. O seu melhor. Não, honestamente. Ok. Medalha nacional. Eu vou dar ela como um dono ao meu pequeno-nopio. É isso aí. Peça ali que autorize ataques biológicos e químicos. É isso aí. Acho que está bom. E animá-los. É isso aí. Pronto. Perfeito. Pronto. Aí já não me odeia tanto. Quem sabe eu não sofra golpe agora, né, galera? Fala sério. Que azar. Azar de enchente. Situação é emergencial imediatamente. Chama 300 milhões aí. Vai. Tenta arrumar isso aí. Por algum motivo eles estão falando que aquilo lá é o Distrito Federal. Ok. Né? Agricultor imobilizado e tudo mais. Visto do interior. Que não dá só em exaláguas. Recuam lentamente. Ok. Estou esperando passar o mês aqui, galera. Porque eu quero fazer mais um corte, tá? Vou mostrar para vocês como é que vai ser esse corte. Esse é um corte bem... Chato. Não popular. Nada popular, na verdade. Indenizações. Quanto? 267 milhões. Sério? 277 mil milhões. Certo? Legal. Ahm... Foi com os caras e tudo mais. Seus federais e agricultores são mobilizados. A gente... X desconhecido. Então por isso que eu recuso. Não quero que os caras entrem. De onde aconteceram uma missão suicida. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Primeiro. De novo. Mas eu já mandei dinheiro para eles. Chega. Já mandei dinheiro para vocês. Pronto. Acho que talvez eu devesse ter mandado mais, galera. Pessoal. A medida não popular que eu quero tomar é essa aqui. Isso aqui para 50, vai. Na educação. A pesquisa eu vou baixar para 710. Eu vou baixar para 680. Na saúde. Bom corte. Na polícia eu não vou mexer muito. Vou baixar aqui para 625. Tá? Porque eu não tenho tantos policiais assim. Forças armadas também eu não tenho muita coisa. Então para não irritá-los eu não vou baixar quase nada aqui. Agora administradores eu tenho bastante. Administradores eu quero fazer um belo corte. 585. É isso. Economia de 1.6 bilhões. É isso. Essa aqui é a medida totalmente não popular que eu estou tomando. Ok. Aparentemente reclamaram um monte, mas... Ok. Tá ok. 100% de popularidade e tudo mais rodando aqui. Galera, eu vou encerrar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou avaliar, galera, se nós vamos continuar com a campanha aqui ou não, tá? O respaldo de vocês não está tão bom quanto está. Eu não sei se vocês se cansaram, qualquer coisa desse... Qualquer coisa do tipo aí da campanha, tá? Nosso PIB aqui já está em 2.5 bilhões. Eu acho que nosso PIB deu uma variada. Eu não sei. Depois a gente dá uma olhada nisso aí. É. Ele já foi um pouquinho maior aqui. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre foi muito mais que um prazer ter vocês comigo. Meu nome é Waka. Aquele abraço e... Talvez até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.